Paraná chega a 1.382.998 casos de covid-19 com 35.323 mortes, diz Boletim. César informou, nesta quarta-feira, 4, 3.219 novos casos e mais 97 óbitos pela doença no Estado. Número de recuperados é de 1.048.015, desde o início da pandemia. O número de casos confirmados de coronavírus no Paraná chegou a 1.382.998, com 35.323 mortes pela doença, nesta quarta-feira, 4, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, César. O Boletim da Secretaria aponta 3.219 novos casos e mais 97 óbitos por covid-19, em relação aos números de terça-feira, 3. A taxa de recuperação registrada no Estado é de 76%, considerando que 1.048.015 pacientes se recuperaram desde o início da pandemia, conforme a César. Ainda segundo o relatório, foram aplicadas 8.275.527 doses das vacinas contra covid-19 no Paraná. Do total, 5.897.285 foram para a primeira dose e 2.378.242 foram usadas para a segunda aplicação ou dose única. A Secretaria informou que 6.202.346 pessoas foram vacinadas, considerando ao menos a primeira dose ou dose única dos imunizantes. O Estado recebeu, até esta terça, 10.750.000 doses. De acordo com o Boletim, as 97 novas mortes registradas foram de 38 mulheres e 59 homens. As vítimas tinham idades entre 0 a 99 anos e morreram entre os dias 9 de fevereiro e esta quarta-feira. Os municípios que tiveram maior aumento no número de mortes foram Curitiba, com 36 novos óbitos, seguida por Maringá, com 13, Araucária, com 7, e Foz do Iguaçu, com 3. As cidades de Vitorino, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Pinhais, Peabiru, Mariluz, Cascavel e Campo Mourão, registraram duas novas mortes cada. Veja as informações detalhadas. Os dados apontam que foram feitos 3.504.276 testes no Estado pelo método RT-PCR. Deste total, 2.429.927 tiveram resultado negativo e outros 3.755 exames estão em análise. A ocupação das vagas de unidade de terapia intensiva, UTI, do Sistema Único de Saúde, SUS, exclusivas para adultos com Covid-19, é de 57% nesta quarta-feira. As taxas dos leitos da rede pública são as seguintes. De acordo com a divisão dos leitos por macro-região do Estado, a região oeste apresenta maior taxa de ocupação de leitos de UTI exclusivos para adultos com a doença, pela rede pública, com 64%, segundo o relatório. A ocupação geral dos 431 leitos de UTI para adultos e crianças com coronavírus em Curitiba, pelo SUS, é de 65%, segundo a Prefeitura. Considerando os 421 leitos de UTI Covid-19 para adultos abertos na cidade, a ocupação é de 66%. As 10 vagas de UTI pediátrica exclusivas possuem um leito ocupado na capital. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a ocupação é de 70% nas 391 vagas de enfermaria para adultos e crianças com coronavírus pelo SUS. Nesta quarta-feira, o Paraná possui 1.082 pessoas com casos confirmados de coronavírus internados em leitos das redes pública e particular, conforme a seguinte distribuição. SUS-811 pacientes. Rede particular 271 pacientes. Há ainda outras 1.465 pessoas internadas com suspeita da doença, que aguardam resultado de exames, conforme a CESA. A média de idade das pessoas que foram confirmadas com Covid-19 no Paraná é de 39,2 anos. Considerando as mortes pela doença, as vítimas tinham média de idade de 64,3 anos. Ainda conforme o boletim, as mulheres representam a maior parte dos pacientes com casos confirmados, com 53% do total, 727.694 casos. Entre as pessoas que morreram, os homens são maioria. Foram 20.383 mortes em pacientes do sexo masculino, 58% do total. Todos os 399 municípios paranaenses possuem casos confirmados de coronavírus, de acordo com a CESA, sendo que somente a cidade de Boa Esperança do Iguaçu não registrou nenhuma morte pela doença. Houve ainda, conforme o boletim, a confirmação de 6.691 casos e 191 mortes registrados no estado, mas em pacientes que moram fora do Paraná. Confira as informações detalhadas. Veja mais notícias do estado no G1 Paraná. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.